Existe uma goiana Colorida que enfeita o meu sertão O seu olhar me domina Sua beleza sem faia Encanto da natureza Canoeira do Araguaia Adoma o índio selvagem Eu sei que vai esquecer Ela vai deixar o índio Ele vai ficar sorrindo Quando ela compreender É uma índia goiana Eu nasci no Paraná Não me culpe canoeira Eu nasci pra te amar Eu enfrento muitas flechas E também lança de aço Vou buscar a canoeira Pra ser minha companheira Quero você no meu braço Na margem do Araguaia Ela fica o tempo inteiro Na ilha do Bananá Onde é seu paradê Eu também sou canoeiro Mas eu te amo morena Deixa teu índio na tribo Que venha morar comigo No Rio Paranapanema E também sou canoeira Não me culpe canoeira Eu não me culpe canoeira Eu não me culpe canoeira Eu também sou canoira